Acesse já a Game Next. Jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Precisando de um servidor TeamSpeak? Acesse já alienhostia.com.br. Servidores canadenses e brasileiros com os melhores preços. Links na descrição. Fala galera da Máximo Coupe, tudo beleza? Pessoal, com ação, vamos lá. Estamos indo no Mais Summer Car aqui, a nossa série no canal com a nossa amiga Estroda. E hoje vamos trazer novidades, cara. E por que novidades? Porque finalmente atualizou, cara. É a primeira atualização deste ano. Exatamente. A última atualização antes dessa foi no dia 19 de dezembro, cara. No ano passado. Então, já faz um tempinho que a gente está sem novidades aqui no game. E hoje vamos falar algumas delas para vocês, né? Vocês estão vendo a pintura do carro do nosso amigo lá que fez, né? Deixei aqui já. E o Estroda vai ler aí as coisas que eu não sei tudo de cor, cara. Que mudou isso, né? Primeira coisa é que agora o Fan Belt pode ser comprado a qualquer momento. O Fan Belt, galera, é aquela correia que põe no alternador, né? Para poder carregar a bateria, cara. Porque às vezes você está andando com o carro, olha só, macei o carro só pulando nele. Porque às vezes você anda com o carro aqui no jogo e... Do nada aquela porra estoura aí, tua bateria vai pro saco. Agora tu pode comprar uma reserva, pelo que deu a entender, né? É, tá ali. Seria essa correia aí que vocês estão vendo. Agora os itens de estoque de venda são reabastecidos apenas com o load do jogo. Agora os itens que a gente compra, tipo, bebida, leite, pizza, essas coisas aí, só vão ser reabastecidos com o load no jogo. Tipo, por exemplo, você está jogando direto, vai lá no mercado, compra lá todos os leites do cara. Depois tu volta pra casa, vai dormir no jogo. Aí tu volta lá no outro dia. Os leites não vão reabastecer. Só vai reabastecer se tu der um kit, um save no caso, e carregar o jogo de novo. Aí sim eles vão estar lá pra tu comprar. Exatamente. E agora diminuíram a potência do caminhão. Diminuíram a potência do caminhão. O caminhão estava voando mesmo, né? Ele estava rápido pra caralho. Estava muito rápido. É. Agora arrumaram o freio de mão do caminhão, que falhava às vezes. É, dava problema. Agora está arrumado. Agora você pode dormir no caminhão e também no sofá que se encontra no aterro. Nossa, a gente pode dormir no caminhão, cara. Só que eu não estou conseguindo aqui, cara. Será que mudou algum... Deixa eu ver aqui. Tem que clicar ali atrás, né? Ali é, slip, slip. Ah, mas... Ah, aqui, ó. Deve ser F agora. Isso. F. Ah, agora dá pra dormir no caminhão, cara. Então você pode trabalhar com tranquilidade. Pegando bosta dos outros, cara. Sem se preocupar com a fadiga. A única preocupação vai ser a fome e a sede, né? O sofá está aí com você? Sim, o sofá está na van. E é bom dar uma atendida. É, faz um teste no sofá. Só que eu vou ter que dar uma corrida aqui, cara. Enquanto isso o celular vai lendo e outras coisas. Né, agora... Ah, tá. Agora adicionaram o botão F para ações. Como dormir no caminhão. Sim, é o F, é. É o F que eu tive que usar. Adicionaram a voz do motorista do carro amarelo. Provavelmente está falando pra caralho agora. Sim, é. O Edson a gente mostrava o dedo lá pro cara do carro amarelo e ele só acelerava. Agora ele deve falar alguma coisa. Isso a gente pode mostrar em vídeo aqui, já. Agora tem uma coisa nova, boa, cara. Uma boa. Adicionaram o ônibus. Que você pode viajar com ele. Pegar carona. É, a gente acha que é um ônibus, né? Porque eles botaram o bus, né? É. Provavelmente é um ônibus. Provavelmente é ônibus. Agora a gente pode pegar um ônibus, pelo que deu a entender. A gente carona. Eu não sei se ele passa aqui nessa rua. Ou se é só na rodovia. Provavelmente é só na rodovia. Pode ser também. Adicionaram novas áreas no mapa. Ferrovia, ferroviária e terreno esportivo. Terreno esportivo? Exatamente. Será que eu tenho como fazer uma musculação lá? Ah, eu não sei. Talvez vai futuramente. Ah, é. Dá uma olhada no mapa aí. Vê se mudou alguma coisa. Vamos ver. Não, o mapa tá a mesma coisa, cara. Não tem nome, hein? Pior que eu não me lembro agora se tem alguma coisa diferente. Deixa eu ver na live aqui. Deixa eu ver se eu vejo algo. Deixa eu ver. Acho que é a mesma coisa. É difícil, hein? Isso tá meio uma merda, cara. Eu acho que meu sofá bugou, cara. Ele não tá aqui. Deve ter resetado, então. É. Então vou em direção ao carro amarelo. Tem é que a geração de fadiga é baixa agora quando corre com o shift. Ah, sim. Agora não adianta ficar correndo pra ficar dormindo. Porque demora muito mais agora pra aumentar. Ainda aumenta, né? Mas é bem mais lento agora. O esquema da fadiga. Porra, tem que lembrar os botões aqui agora, cara. O cara da carona do carro verde, o maluco que bebe e fuma, pode morrer agora. O cara que dá carona lá, o que bebe e fuma, morre agora. Não adianta bater com força nele lá que tu vai acabar matando a tua carona. Aí já era. Morrer, morreu. Agora dá pra comprar café no pub para baixar a fadiga. E cafézinho maroto. Aí sim. Fixar o problema com luz de Natal e de drenagem na bateria mesmo quando desligadas. É, agora eu não sei pra que que serve, né? O que que seria isso? Não sei se agora ela tá... É, acho que agora a bateria deve estar desgastando muito, né? É, com o carro ligado eu acho que não, né? Porque daí o carro carrega. É, tipo, é. Mas eles desligaram, talvez. É, você desligava o carro e a bateria, tipo, ficava... Normal, né? As duas ficavam usando a bateria, né? Aí a bateria já era tudo. O fletar agora quer o carro dele de volta, cara. Ah, é, isso aí é a coisa mais legal do update, cara. Agora é um mistério aí, galera. Se tu pegar aquele carro do fletar lá, aquele muscle car... E deixar na tua casa e mesmo assim tu for lá e pegar teu carro lá com ele... E ele ficar puto de alguma forma aí, cara. Alguma coisa acontece. É. Tu não pode mais ficar com o carro do fletar. Eles até botaram entre parênteses, depois dessa frase aí... Que o fletar quer o carro de volta. Eles botaram entre parênteses... Acho bom você devolver o carro. Eu tô achando que eles vão quebrar esse carro todo, cara. É, já tem umas teorias do que pode acontecer, né? Provavelmente pode pinchar o carro também. É, tu vai dormir... Sei lá, o carro vai estar sem porta, vai estar todo fodido. Olha aqui a linha de trem, ó. Que tu falou isso. Hum, vamos ver. Achamos a linha de trem aqui que eles colocaram. Ainda não tem trem. Eles vão pôr ainda trem. É, só tem que parar pro trem passar, senão você vai tomar uma porrada. Vai ser aquela porrada, né, cara? Porra. Ainda não tem trem, mas já botaram aqui, ó. Bacana, cara. Inclusive dá pra pegar um atalho aqui nessa porra. Aham. Seguir a trilha, né? Me deu curiosidade. Vamos seguir a trilha nessa porra? Deixa eu só... Vai com o carro. Mudar o negócio aqui, porque tá confuso ali o negócio da... Da marcha. Vamos lá. Pra que lado eu vou? A direita ou a esquerda? Rapaz, falaram que quando você vai pra esquerda, a direita fica esperando você ir pra lá. Então vai pra direita, depois vai pra esquerda. Entendeu? Isso aí. Esqueci do freio de mão, vamos lá. Eita! Ih, abogado o trilha aí. O que aconteceu? Quebrou meu carro todo. Quebrou mais coisa do carro. Ih, como assim? Nossa! Caralho! É um perigo, hein? Vai lá, ficar em cima do trilha, vai. Mas é o atalho, cara. Pera, eu vou ver o que vai, né? Olha, já quebrou. Quebrou mais coisa do carro. Nossa, eu morri. Caralho, velho. É, então beleza, galera. Voltamos aqui, né, cara? Tinha que dar um watch F4 maroto ali. Vocês viram que o trilha tava bem bugado ainda, né, cara? Então, não é recomendado vocês andarem pelo trilha. É, e nem na vida real, né, cara? Deve ser um perigo isso aí, né? É, provavelmente vai embora a parte de baixo do carro todo. Quebrou todo o carrinho, cara. Não vai dar pra mostrar o... O... A terreno esportivo, até porque a gente tem que explorar aqui o jogo, né? Mas tem essa área também esportiva, além da ferrovia. Mais à frente a gente faz os vídeos lá mostrando pra vocês o carro amarelo, as coisas que atualizaram aí. De repente eles até vão lançar algum fixo, alguma coisa, porque... Tá muito bugado com a estrada do trem. Cara, eu vou fazer o seguinte. Já que o meu carro quebra... Vamos de caminhão lá, Tão Estrada. Aham... Porra de caminhão, agora sim. Caminhão, cara. Vamos testar o caminhão. Rapaz, faz tanto tempo que não... Vai dar merda. Vamos ver se o caminhão tá com menos potência mesmo, como eles falaram. Pô, ele ainda tá com aquele bugzinho de ligar. Vamos ver se o caminhão tá com menos potência mesmo. Vamos ver se o caminhão tá com menos potência mesmo. Aí foi. Vamos ver se o caminhão tá com menos potência mesmo. Agora que a gente vai ver essa porra aí. Ele tá rápido, hein, cara. Quero botar menos potência. Vamos ver, né? De repente a velocidade final foi alterada. Deve estar igual o trator agora. Na hora ele tá bem mais rápido que o trator. É que antes o caminhão batia 100 por hora, né, meu? 110, se eu não me engano. Ele tá quase chegando a 80 agora. É, acho que ele chega a 80, eu acho, agora. Vamos ver. Agora que você vai ver se vai quebrar ou não. Ah não, ele tá indo até 100. Mas antes se passava disso? Eu acho que ia até 120, é, né, sabe? Acho que agora ele vai até 100, eu acho. Só que tá demorando mais mesmo pra pegar a velocidade, eu acho. Bom, agora que é a hora da verdade. Agora vai pra esquerda. Pra esquerda? Vamos pra esquerda. Com o teu carro próprio, não faça isso, cara. Vai de caminhão se é pra ir pra aqui. Aproveita, enquanto não tem o patch do trem, né? Porque quando tiver o trem, vai ser foda, hein, meu? O bagulho vai destruir todo o teu carro. Eu tenho certeza que ninguém vai querer bater de frente com esse caminhão com o trem, cara. Aham. Vai ter uns desafios loucos. Bate com o caminhão no trem. Será que tem como entrar no túnel? Será que é aberto? Agora que a gente vai ver. Pra onde que vai esse trem? Eu acho que aquele túnel deve ser fechado. Vamos ver agora. Estamos chegando. Aqui tem uma árvore voando. Aqui é a rua do Fletari, né? Rapaz, será que é fechado? Se você bater direto, você vai morrer, tá bom? Não, 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 é aberto? É aberto? Aham. Caralho. Bem onde que vai essa porra? Aí sim, cara. Aí eu senti firmeza, hein. Ih, peraí, peraí, cara. Nossa. Cheguei no fim do túnel. Então é isso, vai ficando com o vídeo por aí, cara. Mostramos aí, falamos pra vocês aqui o que atualizou. São coisas bacanas, a gente tem que esperar um pouco mais ainda pro jogo ter mais coisa, né, cara. Ainda falta um pouquinho ainda aqui no Summer Car, né, cara. Pra ficar show mesmo, né. Faltou aquele negócio do shopping que vende as peças de reposição. É, tentar botar um outro carro também, cara. Outro carro, né, pra gente mexer, adeivante uma SUV, SUV, sei lá. É coisa diferente, já vai dar aquela animada de novo de jogar, né, cara. Mas tá legal, né, um update bacana, trouxe coisa nova, a gente tem que jogar mais aí pra ver o que tem mais tipo a área esportiva, o ônibus que dá carona lá. E é isso então, galera. É, se o cara também tá vendo pela primeira vez esse vídeo aqui, é só ele dar uma olhada na série que tem no canal, né, tem mais de 60 vídeos. Coisa pra caralho, até vídeo da rádio a gente fez, cara. Então tem muita coisa. É, tem a rádio lá. Acho que foi o único canal que fez a rádio do jogo, cara. Até isso, a gente fez essa porra aí, cara. Exploramos o máximo já desse jogo. Então é isso, clique no gostei, nesses comentários, um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou!